Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal aqui na InfoMoney TV. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro, praticamente a última semana do mês em que nós vamos comentar o desempenho da nossa carteira na semana passada e quais foram as ações que nós separamos para essa semana. Bom, a gente vai ficar de olho, antes de mais nada, algumas informações importantes. Ontem nós tivemos eleições na Argentina. Maurício Macri foi eleito o presidente da Argentina. Para essa semana nós ficaremos de olho em alguns pontos bastante relevantes. Primeiro deles, a denúncia contra o Michel Temer, em que vai ser aí na quarta-feira, né? Então o foco da semana vai ser a votação contra o Michel Temer. Há uma probabilidade grande de não passarmos. E também a reunião do Comitê de Política Monetária. Começará amanhã e a decisão do Copom na quarta-feira sobre a redução da nossa taxa de juros. Eu vou começar aqui apresentando para vocês o nosso desempenho da carteira. A semana que passou foi uma semana negativa para a nossa carteira. Perdemos 1,22% e o Ibovespa caindo 0,76, uma diferença de 0,75. Os principais destaques que levaram a nossa carteira no desempenho negativo foram Brasil Foods e AES-Tietê. 4% de queda para o mercado. Para essa semana, o que nós vamos acompanhar? Nós mantemos uma ação em carteira só, que foram as ações da Klabin. Colocamos Eletrobras, HGTX, Sabesp e UGPA3. Eu vou colocar aqui o gráfico, para a gente poder estudar o mercado através dos gráficos. Bom, o que nós temos aqui? O índice Bovespa trabalhando dentro de uma consolidação. Já tem uma movimentação bastante difícil de ser interpretada nas últimas semanas. Perceba que o mercado definiu uma resistência bem importante em 77.300 pontos e o suporte em 75.000 pontos. O rompimento de uma dessas extremidades, teríamos uma movimentação um pouquinho mais direcional. Bom, vou passar aqui então para as ações. Manteremos ainda a posição em Klabin, KLBN11. Nós estamos otimistas com essa ação, principalmente se ela romper esses R$ 23,00. Percebam que nós temos aqui um viés de alta para as ações do curto prazo. Recentemente tivemos um movimento lateral e acredito que se tivermos um rompimento desses R$ 23,03, uma sinalização bastante interessante para Klabin. Elete, opa, deixa eu só ajustar aqui. Elete 3 é uma aposta nossa para essa semana. As ações, elas, de uma certa maneira, estão trabalhando num cenário positivo. Eu poderia até marcar esse rompimento dessa linha de tendência de baixo, onde induziam o comprador. Hoje a ação já sobe 2,4%. E eu estou otimista, acreditando que as ações teriam espaço para romperem essa casa dos R$ 22,00. Ficando acima dos R$ 22,00, sinalização bastante interessante. Próximo papel da nossa lista, HGTX3. HGTX3 é uma outra ação que está performando 1,17% de alta. Estamos monitorando esse rompimento. Vou colocar até o gráfico semanal para ficar um pouco mais claro. Para quem gosta de estudar figuras gráficas, tem aí movimento de alta. Temos aqui o movimento de correção. E agora as ações estão rompendo esse primeiro nível de resistência em R$ 31,00. Da forma que está estruturado, sinalização positiva para HGTX. Terceiro papel, SB, SP3. As ações da Sabesp. Vou tirar aqui um pouco o zoom. A gente consegue perceber que as ações estão trabalhando aqui dentro de uma, basicamente uma consolidação. Eu tenho aqui um canalzinho. Deixa eu colocar o gráfico semanal. Fica um pouco mais fácil para a gente poder interpretar. Elas caíram muito forte nas últimas duas semanas. E no momento atual, tem um nível de suporte importante sendo testado. Eu acredito que uma movimentação de alta aqui no curto prazo, principalmente se as ações voltarem a ficar acima de R$ 31,20, poderíamos ter um movimento de alta. Então, Sabesp é um movimento contra o viés, que o viés é de baixa. Porém, a tendência mais longa é de alta. Então, Sabesp está no nosso radar. E por último, porém não menos importante, o GPA3. O GPA tem estabelecido uma resistência bastante relevante. Nesse caso dos R$ 39,00, eu acredito no movimento de alta, caso fique acima desse ponto. Tem aqui uma linha de tendência de alta passando por aqui. Então, um triângulo ascendente está sendo rompido. Então, muita atenção nessa semana, a última semana do mês. A gente vai começar também com a safra de balanços das empresas no cenário corporativo. Eu passei então aqui para vocês a análise do índice Bovespa, a análise de cinco ações que nós acreditamos que podem ter movimentos positivos ao longo dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.